Olá, boa noite, sejam todos Bem-vindos, está começando o JR23 e com ele começa também um novo mês, né? O mês de setembro E a gente recebe o mês de setembro de braços abertos, é claro, você que nos acompanha no JR23 Dizem que a partir de agora a contagem é regressiva Você pensa assim também? Quer dizer, já está pensando no final do ano? Está chegando aí? É claro, né? As datas comemorativas do final do ano e você está sempre acompanhando o JR23 Vamos aos destaques do programa de hoje, falando sobre saúde, nós temos aí as informações Já coloca as imagens na tela, a campanha de vacinação contra a gripe, ela foi prorrogada mais uma vez Campanha de vacinação contra a gripe, prorrogada até o dia 15 de setembro Pois é, você ainda não tomou a dose da sua vacina? Então procure aí o posto mais próximo da sua casa para se imunizar O setor calçadista teve aí um certo alívio, já que foi aprovada na Câmara dos Deputados A desoneração, a prorrogação dessa desoneração Para resumir, o que significa? Menos impostos para as indústrias calçadistas pagarem, ou seja, na folha de pagamento Então isso é extremamente importante que continue Nós vamos falar sobre esse assunto também no programa de hoje E no Mundo da Bola, vamos falar da nossa querida Francana Aliás, tem aí um trabalho muito bacana Feito pela equipe da Francana Que é um trabalho de visitação nas escolas Olha só que imagem legal As crianças, os jovens, conversando com os atletas da veterana Isso aí é uma energia a mais que esses jogadores recebem Exatamente para levar para o jogo de amanhã Que é o jogo decisivo contra a equipe do Catanduva E valendo vaga na semifinal do Campeonato Paulista Tudo isso e muito mais Nós vamos falar no programa de hoje no JR23 Está no ar, hoje em dia, 1º de setembro E a gente volta já já Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura Que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas Como saúde, segurança e educação Por isso só nos dá orgulho Essa é a Franca Que se desenvolve para a sua vida melhorar Prefeitura de Franca E a Franca Que se desenvolve para a sua vida melhorar O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta aqui no Jai 23, sendo trazendo as informações do dia a dia Para você que nos dá o privilégio, audiência qualificada aqui na TV Franca Começando aí o mês de setembro Com um puxão de orelha para aquelas pessoas que ainda não se vacinaram contra a gripe E ela continua matando, nós tivemos aí pessoas que perderam a vida devido às complicações causadas pela gripe Tem vacina nos postos de saúde e a campanha vem sendo prorrogada várias vezes, de forma recorrente E mais uma vez, agora vai até o dia 15 de setembro A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo vai prorrogar a campanha de vacinação contra a influenza Para a população acima de seis meses até o dia 15 de setembro A cobertura vacinal registrada no estado era de 49,5% no dia 25 de agosto Sendo que no dia final de julho era de 47,1% O que representa mais um mês de melhora deste indicador Nos primeiros cinco meses de 2023 foram aplicadas 6,1 milhões de doses da vacina Mas com as prorrogações sucessivas da campanha Foram aplicadas mais 6,5 milhões de doses em pouco de três meses Levando a um total de 12,747,837 milhões de doses A meta de cobertura para o estado é de 90% Apenas em 2023, a Secretaria da Saúde já registrou 241 óbitos decorrentes De casos graves causados pela infecção Dos diversos tipos de vírus da influenza A vacinação é eficaz para evitar a evolução da doença Para os quadros mais graves Sete horas e seis minutos Para você que nos acompanha aqui no JAI 23 É importante que as pessoas procurem os postos de vacina Aqui em Franca, aliás, as vacinas estão sendo disponibilizadas No horário estendido, das oito da manhã até sete horas da noite Então dá para a pessoa sair do trabalho Procurar o posto de vacina E se proteger contra a gripe É uma situação realmente importante Aliás, não só contra a gripe Nós continuamos falando também a respeito de outras doenças Como, por exemplo, tem gente que acha que a Covid desapareceu Não, ela não deixou de existir É graças à vacinação que realmente a situação foi melhorando Mas existem subvariantes que estão sendo confirmadas E as pessoas têm que continuar Assim como você toma vacina para a gripe e as demais vacinas Tem que continuar também se vacinando contra a Covid Veja só Nas ruas de várias capitais brasileiras Tem gente que ainda não dispensa o uso da máscara Diante de qualquer sintoma da gripe ou mesmo da Covid Eu sou muito alérgica, né? E também estou vendo, falar em muitos casos de gripe, né? Eu tenho comorbidade Tenho diabetes Primeiro, para cuidar da minha saúde Se a máscara no rosto pode ou não estar voltando A testagem para a Covid tem diminuído Só nesta rede de laboratórios de análises clínicas Que tem unidades em várias cidades mineiras A procura por exames da Covid caiu 42,9% neste mês de agosto Se comparado a julho Mas a taxa média de testes positivos para a doença Aumentou em 5,4% Atingindo a marca de 13,6% Por que a gente deve fazer o teste? E a gente vê que a procura pelo teste caiu muito nos últimos meses Porque hoje no Brasil nós temos um tratamento específico para a Covid-19 Para a influenza a gente já tinha Então quando a gente faz o diagnóstico diferencial Se você inicia precocemente o tratamento para a Covid-19 Especialmente entre o terceiro e o quinto dia Você vai diminuir a chance de quadro grave Diante da nova cepa da Covid-19 A EG5-ERES Uma subvariante do Ômicron Infectologistas têm destacado a importância da testagem Para que a doença continue sob controle De uma forma geral os testes ajudam a enxergar o cenário epidemiológico com mais acurácia Então quando a gente tem muita gente testando A gente consegue entender a dinâmica da circulação viral E os especialistas também têm ressaltado que não há motivos para alarmismo Mas apontam para a importância das pessoas estarem atentas à cobertura vacinal E imunização que ajuda a diminuir a gravidade dos sintomas da Covid-19 Diante de possíveis novas cepas As pessoas imunizadas para a Covid Elas pegam a Covid essas novas variantes Então a neutralização é menor Mas quando a gente compara os quadros clínicos dessas pessoas vacinadas com as não vacinadas As vacinadas têm quadros mais leves Então é importante a gente lembrar à população Que a vacina bivalente de Covid está disponível nos postos de saúde Então as pessoas têm que fazer essa imunização Aliás, durante a pandemia, o JR23 fez aqui, cumpriu com a sua missão Com o seu papel de levar informação De esclarecer a população a respeito da Covid-19 E eu me lembro que na época eu comentava muito sobre os hábitos Usar álcool gel, fazer higienização Que são hábitos que eles ajudam não só a combater a Covid-19 Mas diversas outras doenças E tem muita gente que deixou de utilizar, de lavar as mãos De fazer aquela higienização com álcool gel Então tem que continuar, as pessoas são hábitos saudáveis, preventivos Além disso, tomar as doses da vacina 7 e 11, intervalo, já já janta de volta Não saia daí Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura Que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas Como saúde, segurança e educação Por isso, só nos dá orgulho Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar Prefeitura de Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JR23 Para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região Ontem nós falamos sobre resultados não agradáveis em relação à geração de empregos aqui na cidade Afetando inclusive o setor calçadista também Com queda aí na geração de novos postos Mas durante a semana uma notícia que teve aí E foi encarada até com um certo pouco de alívio pelo setor calçadista Que foi a desoneração Isso significa o que? Menos impostos para os empresários pagarem na folha de pagamento Isso já existe há muito tempo Mas estava vencendo, foi prorrogado, aprovado durante essa semana pelos deputados Ainda continua em tramitação Mas a prorrogação só vai até dezembro O ideal era continuar Porque senão novas demissões podem ser efetivadas Tem a reportagem, vamos entender A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados e Abicalçados Que desde janeiro deste ano está mobilizada para dar andamento às tratativas Para a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos Para além de dezembro Comemorou o avanço da proposta na Câmara dos Deputados Aprovada por ampla maioria 430 votos a 17 De acordo com a entidade, a matéria é uma conquista da sociedade brasileira E um alívio para a indústria calçadista nesse momento de incertezas Diante do desaquecimento da demanda A oneração da folha poderia causar a perda de 20% da produção E mais de 30 mil empregos somente nas indústrias de calçados A volta da cobrança de impostos geraria R$ 1 bilhão em carga tributária Para o setor em dois anos A desoneração da folha de pagamento está em vigor desde 2011 E atualmente beneficia 17 setores da economia que mais empregam no país Entre eles, o calçadista Hoje, com a medida que vigorará até 31 de dezembro de 2023 As empresas dos setores contemplados podem substituir O pagamento de 20% de contribuição previdenciária Sobre os salários dos funcionários por uma alíquota que vai de 1 a 4,5% sobre a receita bruta No caso do setor calçadista, o pagamento é de 1,5% Aprovada na Câmara dos Deputados, o projeto que prorroga a medida por mais 4 anos Agora vai para a votação no Senado Federal O que deve acontecer na segunda semana de setembro Vamos continuar acompanhando aí o desdobramento dessa informação Que interessa diretamente aqui a nossa região Intervalo e no próximo bloco o assunto é Esporte, fique ligado, você está aqui no JR23 Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura Que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas Como saúde, segurança e educação Por isso só nos dá orgulho Essa é a Franca Que se desenvolve para sua vida melhorar Prefeitura de Franca Prefeitura de Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Já estamos de volta com o JR23 Amanhã é dia de decisão E na hora da decisão você sabe, acompanha todos os detalhes aqui na tela da TV que mostra você Com as emoções de Francana e Catanduva Mas antes de falar do jogo, quero falar sobre um trabalho muito bacana Que vem sendo feito pela diretoria da Associação Atlética Francana Extra Campo Dá só uma olhada São visitas que os jogadores fazem nas escolas municipais, escolas estaduais E isso aproxima o clube da população A Francana já é muito querida pela população Mas os jovens, você está vendo aí pelas imagens Olha só que bacana Esse contato direto do jogador com os jovens Vai, é claro, despertando esse interesse, essa paixão E é claro, vai ganhando cada vez mais esses torcedores Que com certeza vão mandar essa energia positiva Para a equipe da Francana Que tem um duelo dificílimo amanhã Contra a equipe do Catanduva Valendo vaga na semifinal Muito bacana isso aí Que foi feito durante a semana Pelos jogadores da Francana E também pela diretoria da Francana Já cola as imagens, né? E aí agora a gente já vai ver Também Os jogos que movimentam essa segunda rodada decisiva Que definem os semifinalistas do Campeonato Paulista Sub-23 Tem amanhã Dia 2, 3 horas da tarde O Grêmio São Carlense com a União Barbarense A São Carlense é o único que venceu Na primeiro jogo, né? Por 1x0 Então joga em casa E tem aí a vantagem, inclusive, do empate Para avançar Os demais jogos ficaram todos empatados A equipe do União São João Empatou com o Nacional 0x0 Então, tá, é claro Tudo igual O União São João joga em casa Contra a equipe do Nacional O Taquaritinga Que faz a melhor campanha da competição até agora Joga também seus domínios Contra o Rio Branco Primeiro jogo também ficou 0x0 E o Cátio tem toda aí a chance, né? 3 horas da tarde Os jogos aí Da equipe do Taquaritinga E do Rio Branco E o União São João Todos também às 3 horas O único jogo às 4 É o jogo da Francana Contra a equipe do Catanduva Jogando lá em Catanduva O primeiro jogo ficou 1x1 Você acompanhou todos os detalhes aqui Na tela da TV que mostra você O empate favorece a equipe do Catanduva A Francana vai em busca da vitória Na verdade, se ficar empatado Vai para os pênaltis O Vitor Hugo está me lembrando aqui Então tem que vencer Só a vitória interessa Tanto para a Francana Como também para a equipe do Catanduva Boa sorte, veterana Transmissão ao vivo E exclusiva aqui na tela da TV Que mostra você Com o Marcos Rogério E toda a nossa equipe Bom, agora é basquete Me lembrei que foge às vezes O próximo assunto Vamos lá falar de basquete A equipe do SESI Teve um período de descanso E volta a jogar na terça-feira Terça-feira tem a equipe do Pinheiros É 7 horas da noite Excepcionalmente na terça Não teremos aí o JR23 Porque você vai acompanhar O jogão com o Marcos Rogério A equipe do SESI Contra a equipe do Pinheiros Depois, no sábado, dia 9 Às 3 horas da tarde A equipe do SESI Franca Faz aí o seu segundo jogo Fora contra a equipe do Paulistano E depois, para receber o apoio da torcida Só no dia 12 de setembro A equipe do SESI Franca Basquetebol Faz o duelo com a equipe do São Paulo Jogos importantes A equipe do SESI segue líder da competição Invicta também no estadual de basquetebol E agora, o que nós vamos falar? Coloca as imagens aí na tela É claro, para você que nos acompanha Ah, vamos falar sabe do quê? Corinthians e Palmeiras jogam nesse final de semana Nada mais, nada menos Do que Corinthians e Palmeiras Um duelo realmente muito importante Pelo Campeonato Brasileiro O Brasileirão Bom, vamos começar então falando Da equipe do Corinthians Que vem aí de classificação No meio da semana Para semifinais da Sul-Americana Está garantido Foi no sufoco Foi no estilo Corinthians de ser Mas o técnico Wanderlei Luxemburgo Tem destacado a força do elenco Principalmente o desempenho dos jovens Que tem aí aproveitado a oportunidade Né, Lucha? Quando eu decidi não sair da Libertadores Eu já falei que não tinha time para disputar três competições Aí veio a Sul-Americana E foi a oportunidade de eu colocar bastante jovens para jogar E com isso eles amadorceram muito rápido E tiveram coisas Situações complicadas Jogar lá no Peru com um clima totalmente adverso Conquistar a vaga Tiveram mais minutos jogando num jogo internacional Isso tudo vai dando experiência para eles Arbitragem Uma série de coisas que elas são importantes Então hoje eu tenho um elenco Uma pena Nós não conseguimos passar O São Paulo passou Mas que a gente podia caminhar na Copa do Brasil Para uma final E caminhar na Sul-Americana 7 horas e 23 minutos Para você que nos acompanha Cortou aí o Wanderlei Luxemburgo Deu para entender Deu para entender Que o Wanderlei Luxemburgo Falou sobre os detalhes As informações desse jogão De Palmeiras e Corinthians Domingo 4 horas da tarde Você acompanhando também todos os detalhes Aqui o programa é claro Produzido, apresentado Gerardo de Franca Para todo o Brasil e o mundo Vamos falar do Palmeiras então? Coloca as imagens do Palmeiras Falamos do Corinthians Já que esse é o clássico paulista Da rodada Do finalzão de semana E aí é equipe do Palmeiras Bom, se o Corinthians vem de classificação Na Sul-Americana Nós temos aí a classificação também do Palmeiras Do Palmeiras Classificado Nas semifinais Da Libertadores Vem cheio de moral É equipe do Verdão E também focado no brasileiro Sabe da distância que tem É o vice-líder Sabe? Da pontuação que tem o Botafogo Acima do Palmeiras Mas É se o Botafogo Lobial O Palmeiras está por ali Ninguém fala sobre isso Nem o Abel Mas o que ele foi muito criticado Durante a semana também Criticado ou não Questionado Durante a semana Sobre a não utilização do Hendrick É A joia rara do Palmeiras Que vai para o Real Madrid Já está tudo certo E o Hendrick Também chegou a fazer algumas declarações A respeito disso E o Abel Ferreira Que não tem trava na língua Respondeu Vamos ver Há duas posições no campo Que são posições muito específicas Que é a do goleiro e do centroavante São jogadores que têm que continuar a jogar Constantemente E toda a gente sabe Que nós neste momento Temos um centroavante muito forte Que é o Rony É muito difícil tirar-lhe o lugar Por tudo o que ele representa para nós Quer com Quer sem bola E não é fácil Quer para o Hendrick Quer para o Lopes Tirar o lugar a este jogador E ter Dar-lhe uma sequência De 5, 6 jogos Que era o que eles precisavam Os jogadores Eu sei o que é que eles precisavam Mas Infelizmente Eu não pergunto O que é que é melhor para o Lopes Ou o que é que é melhor para o Hendrick A pergunta que eu faço está lá Bem grande Para eu olhar é O que é que é melhor para a equipa de Palmeiras Quando eu tenho dúvidas Nas minhas decisões Eu pergunto sempre O que é que é melhor para a equipa de Palmeiras E é em cima dessa pergunta Que eu escolho Os 11 Ou escolho aquilo que tenho que escolher Não é o que é que é melhor para o Everton O que é que é melhor para o Lopes O que é que é melhor para o... Eu sei o que é que é melhor para o Hendrick Eu sei o que é que é melhor para o Lopes Mas muitas vezes Não é que é o melhor para a equipa Portanto É em cima dessa pergunta Porque eu treino uma equipa Eu não treino um jogador só Pois é Esse é o Abel Ferreira Técnico da equipe do Palmeiras Respondendo sobre Os questionamentos Por que não aproveita melhor o Hendrick Jogador Tido como uma das grandes promessas Do futebol mundial E está lá no Verdão E é claro Tudo isso vai gerando Aquela discussão E ele foi lá e respondeu Foi direto E temos então Palmeiras e Corinthians No próximo domingo Quatro da tarde Para você acompanhar E vibrar pelo seu time Do coração Finalzão de programa Aqui do Jair 23 Já estamos encerrando o programa de hoje Quero agradecer imensamente A sua audiência Em mais uma semana Que encerramos o mês de agosto Começamos o mês de setembro E é claro Você sempre Dando o privilégio Da sua audiência Qualificada Na tela da TV Que mostra você Muito obrigado Feliz e abençoado Final de semana Segunda-feira A gente se encontra Sete da noite Está na boca do povo Está na palma da mão É o JR23 Tchau Quem vive em Franca Sabe bem de onde vem o orgulho De estar aqui Vem de quando a gente anda pela cidade E vê que ela só melhora E melhora porque tem muito trabalho Da prefeitura Que investe e cuida do desenvolvimento De todas as áreas Como saúde Segurança E educação Por isso Só nos dá orgulho Essa é a Franca Que se desenvolve Para sua vida melhorar Prefeitura de Franca Tchau 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 O conteúdo mais completo De Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa Da distribuição dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você E toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende Um mundo melhor